Olá, pessoas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas ao canal Narcisista Sem a Máscara. Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching, sobrevivente de relacionamento com narcisista patológico, narcisista perverso. Portanto, se é a sua primeira visita aqui ao canal, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E caso você queira uma consultoria particular comigo, também aí me envia um e-mail para narcisistaceiamascara.com. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu venho com o seguinte tema. Uma vítima do estilo manipulada, aquela que suporta tudo, ela será eternamente, ela terá ali eternamente o narcisista por perto? Ela não sofrerá o descarte? Ou ela será amada pelo narcisista? E é sobre isso que eu vim aqui responder para vocês, tá? Eu vejo que tem muita gente que fica, né? Poxa, se eu tivesse aceitado mais, se eu não tivesse reclamado, se eu tivesse fingido que não vi as traições, as mentiras, as coisas erradas que ele ou ela faziam. Será que ele ou ela estariam comigo ainda hoje? Será que uma vítima do estilo manipulável, manipulada, ela tem ali o narcisista ao lado dela eternamente? E é sobre isso que eu vou falar aqui. Bom, pessoas maravilhosas, como eu disse no vídeo anterior sobre o narcisista se apaixonar, narcisistas, eles enjoam das pessoas, como uma criança que enjoa de um brinquedo, tá? Então, pode ser uma vítima manipulável, pode ser uma vítima transicional, que é aquela que bate de frente. O descarte, ele vai acontecer. O tempo, quem determina isso é o próprio narcisista, a própria narcisista, mas o descarte vai acontecer, tá? Tem narcisistas que ficam casados com aquela vítima durante muitos anos, ou às vezes até uma vida inteira, tem. O descarte acaba acontecendo dentro do próprio casamento. Então, o narcisista arruma várias lá fora e aí fica ali dando tratamento de silêncio para aquela pessoa. Eu mesma já conheci casais assim. Só que eu falo pra vocês, pessoas maravilhosas, que o final de uma vítima manipulada não é bom. Uma vítima que está dentro do ciclo, não sai, não tem a noção do transtorno e é uma vítima manipulada, é uma vítima que aceita tudo, é uma vítima que abaixa a cabeça pra tudo. Eu posso dizer para vocês com 100% de certeza, porque eu já vi casos assim, que o final também não é bom, tá? Eu mesma conheci uma vítima, essa vítima ela ficou, acho que uns 40 anos, casada com um narcisista perverso. No final das contas, ela se acabou, se acabou, se acabou, se acabou mesmo. Era uma pessoa que não tinha um emprego, não tinha um trabalho, vivia só para os filhos, era ali, sabe, enganada, humilhada, saúde dela, zero, zero, não tinha saúde nenhuma. E, gente, ela era o quê? Acho que uns 10 anos só mais velha do que eu. Não era muita coisa, não. Conclusão, conclusão, há dois meses atrás ela faleceu. Faleceu, ela pegou uma pneumonia, até acharam que era Covid, mas não era, era pneumonia, ela faleceu. E o narcisista perverso já estava com uma outra mulher. Ele não soltou uma lágrima com a morte dela. Ela passou uma vida inteira se dedicando a ele e os filhos. Acabou com a vida dela, acabou com a saúde dela, sabe? Acabou. Ela morreu cedo, morreu jovem, sim, e ele já está morando com outra. Morando com outra. Foi uma vítima manipulada a vida toda. Era Deus no céu e aquele homem na terra. Então, eu falo pra vocês que o fim de uma vítima que fica a vida inteira com o narcisista não é bom. Não é bom. Ela está ali, morta, enquanto ele está lá, curtindo com o outro. Tá? E a gente vê vários e vários e vários casos assim. Vários. Vários e vários e vários casos. Uma pessoa que se dedicou à família, aos filhos, ao marido, ou então o homem também se dedicou à esposa, aos filhos e depois é ali desconsiderado, tratado como um lixo. Passou a vida inteira sendo humilhado, enganado, manipulado, manipulada. E aí, quando morre, não significou nada, né? Enquanto o narcisista, a narcisista segue em frente, impune, dando risada de tudo e de tudo. Tá? Então, isso daí acontece muito, pessoas maravilhosas. E é isso daí que eu falo. Narcisistas, eles não amam ninguém. Eles veem as pessoas como objetos. Uma vítima manipulada é uma vítima que o narcisista vai ficar mais tempo. Tem uma grande probabilidade de ele ficar mais tempo. Mas, o descarte vai acontecer. E se não acontecer o descarte, vai acontecer com você o que aconteceu com essa mulher que eu estou falando aqui agora, colocando como exemplo. Né? Eu acho que ninguém quer terminar a vida assim. Só um trapo, pega uma doença, morre. O marido já estava com outra há muito tempo, né? Ele sequer soltou uma lágrima por causa da esposa que morreu. Pelo contrário, deu graças a Deus, porque morreu o estorvo. Falando aqui de uma forma bem crua. Então, nunca uma vítima independente, se ela for transicional, manipulada, ela vai ser feliz do lado do narcisista patológico. Isso não existe. Por quê? Eles são sádicos. Eles têm o sadismo. O suprimento sádico, que é o seu sofrimento, a sua dor, o seu desespero, que é você chegar no fundo do poço, que é o narcisista, a narcisista acabar com a tua vida, é o maior suprimento que eles podem colher de uma vítima. Então, eles não vão ficar numa boa do seu lado, por mais manipulável ou por mais ali cabeça baixa que você fique. Eu falo porque eu já agi das duas formas dentro do relacionamento com o monstro. Eu já fui aquela vítima que se chocou de frente e já fui aquela vítima que ficava quietinha, fingindo que não via, fingindo que não tinha escutado, fingindo que não sabia e não adiantou nada. Eu fui descartada do mesmo jeito. Tá? Então, o narcisista, ele tem os modos operantes. Idealização, desvalorização, descarte. É como ele leva o relacionamento. Você não serve mais? Não importa o seu perfil. Você vai ser descartado, descartado. Ponto. Não há amor do lado daquela pessoa por você. Então, você vai ser descartado. Tá? Você pode ser uma vítima manipulável, uma vítima boazinha, uma vítima compreensiva, uma vítima que senta conversa, dá colo. Não importa. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Você vai ser descartado. Você vai ser descartada um dia. Porque eles não têm profundidade emocional com ninguém. E caso você não seja descartado, porque de repente, né, ele não encontrou um suprimento ali melhor, que ofereça mais pra ele no seu lugar, ele vai destruir a tua vida. Vai terminar igual essa mulher que eu coloquei aqui. Então, será que isso daí vale a pena? Será que viver assim vale a pena? viver não, habitar a terra e depois morrer? Não realizou nada, não conseguiu nada, não foi feliz? Porque ninguém é feliz do lado desses seres. Será que vale a pena? Eu acho que é um preço muito alto a se pagar pela sua vida. Muito alto. Quando a gente sai desse tipo de relacionamento ou quando a gente é descartado, a gente pensa que não tem mais uma solução pra nossa vida. Mas eu falo pra vocês que tem. Tem. É do dia pra noite? Não. É fácil? Não. É tranquilo? Não. Mas tem. Tem. Você tem como se recuperar, reconstruir a sua vida e começar uma vida nova e ainda ser feliz. Agora o que eu posso garantir para você? Que independente de você ficar do lado do narcisista feito um cordeiro, que não abre a boca, que não faz nada, que não fala nada, que aceita tudo, você vai ser muito infeliz. Independente. Porque eles se excitam e se satisfazem com a sua infelicidade e o seu fracasso. Eles são invejosos patológico. Eles são sádicos. O prazer é derrubar você. Então não importa se você vai aceitar tudo calada, quietinha, ou se você vai entrar contra e vai se chocar de frente, ou se você vai fazer espelhamento e vai dar o mesmo tratamento. Ah, ele me deu tratamento de silêncio, eu também vou dar. Ele tá fazendo tratamento de silêncio presencial, eu também vou fazer. Igual eu já li aqui várias vezes. Ah, ele fica louco quando eu faço isso. Ele fica realmente louco de você fazer isso mesmo. Você está certa. Só que a vingança que ele vai preparar contra você vai ser muito pior. Não se jogam com narcisistas. Narcisista a gente pega e sai fora. A gente não joga com eles. Porque a vingança depois que eles preparam, com seu espelhamento das atitudes que ele tem, você tem também, é muito pior. Muito, muito, muito pior. E mesmo se você ficar quietinha, nossa, aí que ele vai deitar e rolar em cima de você. Então, pessoas maravilhosas, não existe relacionamento feliz com narcisista. Garantia de relacionamento eterno. Não existe isso. Ai, se eu agir dessa forma, se eu for assim, vai dar tudo certo. Isso é ilusão. Vocês estão lidando com transtornados mentais. Vocês podem estar quietos. O narcisista vai achar algum motivo dentro da mente dele, do fantástico mundo de Bob, pra ele ou ela ir contra você. Você não precisa ter feito nada. Nada, 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 pessoas maravilhosas. Eu falo isso porque eu saí de um berço com narcisistas. Um dia eu vou contar aqui no canal as coisas que eu já ouvi dos meus familiares narcisistas e vocês vão ficar chocados. Não falando nem só de mim, falando até de pessoa que já tinha morrido. Culpando pessoas que já tinham até morrido. Sério. Você não precisa fazer nada. Às vezes você já tá até morto. E o narcisista ainda tá vivo, culpando você. Então, pessoas maravilhosas, não tem isso. Não tem. A vítima manipulável, ela vai sofrer muito na mão do narcisista. Por quê? Porque a vítima transicional, o narcisista não vai aguentar aquela encrenca e ele já vai descartar de vez. A vítima manipulável, ela vai ficar sofrendo até ela não ter mais nada, até ela ir parar numa clínica psiquiátrica. Porque tem narcisistas que, olha, se a gente deixar, eles internam a gente, viu? Eu já vi casos assim. Bom, eu acho que o último relato foi dessa maneira, né? O narcisista queria internar a esposa. Ela teve um AVC e ele queria internar ela. Como se ela fosse louca. Então, pessoas maravilhosas, cuidado com esses seres. Saiam. Preparem uma rota de fuga e saiam. Não importa se você vai ser boazinha, se você vai ser afrontosa, se você vai ser do balacotaco, se você vai ser a esposa compreensiva, se você vai ser outra pessoa divertida, se você também vai fazer espelhamento, ah, tá fazendo isso comigo, também vou fazer. Você vai se dar mal no final da mesma forma. Porque narcisistas na nossa vida, a gente só se dá mal com eles. Não tem isso. Não existe isso. Não existe uma fórmula pessoas maravilhosas pra você ficar com o narcisista e ser feliz do lado dele. Não existe isso. porque narcisistas, eles não querem ser felizes. Eles gostam de causar o caos. Eu já falei isso aqui em vídeo também. Eles gostam de causar confusão. O caos é a sua infelicidade, entenda. É a sua infelicidade que deixa ele feliz. É isso que você quer sacrificar? Você quer ficar com ele o resto da vida? Ótimo. Sendo infeliz? Porque é a sua felicidade que vai deixar ele infeliz. É você ficar desse tamanho. É você ficar sem dente na boca. É você ficar descabelada. É você ficar vendo bicho. É você ficar com um monte de doença, pressão alta, palpitações, pesadelos. É isso daí que satisfaz o narcisista. É assim que você quer terminar a sua vida? É assim que você quer ficar? E aí, ele ou ela já estão com outros ali na rua. já estão com outros, que depois ele vai usar ali pra fazer triangulação com você. A amante é mais bonita, a amante é equilibrada. Tudo bem que ele também tá deixando a amante louca, né? Porque eles maltratam esposas e amantes. Eu acho que eu já falei isso aqui no canal. Mas ele ainda vai usar isso ainda pra atingir você. Então, não tem um remédio, não tem uma receita de você ficar numa boa, com um transtornado mental. Já vou falar aqui bem claro. É transtornado mental. Isso mesmo. Não tem. Não tem. Só tem uma saída pra você. Caia fora. Só existe essa saída. Não existe mais nenhuma. Se você quer ser feliz, se você quer viver, saia fora. Não tente usar de truques com o narcisista para se manter lá dentro do relacionamento, porque mais cedo ou mais tarde, ele vai te lançar ou ela, né? Uma bomba atômica que você não vai saber nem aonde você tá. Sério. Tem vítimas que pensam que elas estão ali, ó, com o narcisista na mão e o narcisista já está preparando a cama delas e elas nem sabem. Tá? Então, não vão nessa, não. Vítima manipulada, ela não tem uma... Ela não tem, assim, uma garantia de felicidade com o narcisista patológico. Ninguém tem. Porque eles não fazem ninguém feliz. Ninguém. Eles são vampiros. Eles só querem suprimento narcisista. Bom, pessoas maravilhosas, hoje eu fico por aqui. Gratidão por terem assistido a esse vídeo. Caso você ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se agora mesmo. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. e também o comentário de vocês aqui embaixo. O que vocês acharam do conteúdo de hoje. Eu volto logo com novos vídeos. Um beijo a todos e até logo!